Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que todos estejam muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Jonathan Wesley. E eu sou a Jessica Lima. Logo após a vinheta, temos assunto a tratar. Na espera e a milhão, sem começo e meio e fim, as barreiras da escada não são nada pra mim. A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço, domina esse gigante cavalo de ar. O caminhoneiro, o rei da boléia, dono da escada, leva progresso e saudade de casa. A cidade acabou de ficar pequena na retrovisão aqui, que foi Campo Mourão. E que nem eu já disse já no vídeo anterior, eu tô indo pro Chile, né? A Jessica, amanhã, tá indo pra Curitiba. Vou deixar ela em Chapecó e ela vai embarcar no ônibus pra subir pra Curitiba. E uma coisa que a gente tava comentando aqui. Galera, assim, eu vou falar uma coisa que eu observo muito. A gente, pra quem não conhece o Mercosul aí, é claro, é outro país. São outros países, são outras culturas, outro idioma, né? Mas agora no termo de paisagem. As paisagens, com certeza, lá no Chile, é lindo, né? Neve, é totalmente diferente do Brasil. Só que, tem um porém. É o que a gente tava comentando ali. Lá fora, não tem o que tem aqui no Brasil. Galera, o Brasil é muito rico. Galera, onde vocês vão, pode ser qualquer lugar. Tem plantação, tem agronomia, tem pecuária, tem indústria, tem... Cara, é muito, muito, muito rico. Né? A gente tava comentando sobre isso, né? Sim. Nos milharal, a gente ia parar ali pra conferir a qualidade do milho. Longe de milho, mas os milhos tavam muito pequenos. Daí não dá. Aí, né? Então, assim, mas, galera, tem milho, ó, que nem agora desse lado. Eu vou colocar vocês pra dar uma olhada. Tchau, 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 tchau. Então, vocês viram aí? Tem milho desse lado. Tem milho desse lado. Bom, ali tem... Eu acho que aqui é... Aveia. Aveia? Acho que é isso. Aveia. Galera, eu sou do interior. Sou... Beverly Hills. Vocês sabem, né? Mas eu não lembro. Faz muito tempo que eu vim embora pra cidade grande e tal, e eu não me lembro das plantações. Não, mas eu acho que é milharal e aveia ali do outro lado, ali atrás. Então, cara, tem muito, muito, muita plantação, muita cultivação, né? De muita coisa. Tem criação de gado, criação de porco, galinha, enfim. Então, o nosso país é um país muito rico. Tem uma biodiversidade gigantesca. E lá também, lá fora, não tem o que tem no Brasil. Por exemplo, no Chile, é muito deserto, né? É deserto que você não vê mata. Você não vê aqueles... Assim que nem aqui a gente mesmo. Qualquer lugar que você vê uma árvore, né? Uma área, uma tata de água lá. Lá não. É só deserto. Tanto que quem acompanha aí, vocês viram ali os vídeos que eu fiz, e que eu pretendo fazer ainda, vocês vão ver que não tem. Não tem, não sei, né? Coisa... Cultivação, vamos dizer assim. É uma região, acho que, mais fria do que pra quente, né? Tanto que lá, no verão, ainda é um pouco frio. Sim. É, eu não fui no verão lá ainda, mas até eu sei lá, o verão ainda, o vento é gelado. Ainda mais na região do sul, do Chile, né? O vento é gelado. A região ainda é por cima, assim, fria. E... Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês, mudando. Água, covinho. Galera, vocês veem que eu sempre tenho boné na frente, eu sempre tô com um boné diferente. Esse daqui foi o meu primeiro boné que eu comprei na coleção. E, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ia fazer um vídeo hoje sem boné, mas eu não quis, porque... Eu tô com a cabeça de kiwi, galera. Eu raspei minha cabeça que eu tô fazendo tratamento pra calvície, porque sim, eu tô ficando velho, eu tô ficando careca, eu tô com medo. E... Minoxidil aí, ó. Se quiser patrocinar nós, vou fazer um merchan pra vocês. Eu tô usando um produto chamado Minoxidil. E aí, eu não vou ver, né, galera? Daqui dois, três meses aí, como é que vai sair o resultado, mas... Espere, em nome de Jesus, que saia cabelo, porque eu tô ficando velho e careca, meu. E... Diz que é uma das carecas que elas gostam muito. Achei que você ia bater em mim. Mas é isso aí, galera. Eu vou colocar vocês pra dar uma olhada aí. Porque, assim, ó. Eu sempre mostro as belezas lá de fora. Embora eu mostre as belezas daqui também. Eu acho muito lindo. Só que, como lá é novidade, eu pensei, ó. A galera gosta de novidade. Mas, vale lembrar que o Brasil, galera, é sensacional. Nossa... Nosso brazuca, nosso verde e amarelo, não tem igual. Agora vocês vão ficar aí com... Com... As belezas brasileiras. Beleza? Então, bora lá. Eu já viroca, nosso verde e amarelo, não tem igual. Eu já viroca, nosso verde e amarelo. Mas, olha lá. Isso me faz uns sentir bem. Eu já viroca, meu. Então, bora lá. I already know, ready know, never know All I need is wrong Turn off any time now when I turn it on You know how I can do it when I turn it on Can't handle my behavior when I turn it on Just smash the match, lift the match, don't do it all So when you run, show you what I'm Do you like your last kiss? 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 Tchau, tchau 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 E é nóis